Coração, coluna de fogo, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, a paz do Senhor. Bora, minha dedo, minha dedo. Coração, coluna de fogo, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, a paz do Senhor. Coração, coluna de fogo, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, a paz do Senhor. Coração, coluna de fogo, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, a paz do Senhor. Coração, coluna de fogo, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Coração, coluna de fogo, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Coração, coluna de fogo, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.